E aí consagrados e consagradas, estamos indo embora de Maragogi, Alagoas, sim, eu vim para esse refúgio lindo, esse refúgio natural, belíssimo, para comemorar 29 anos de vida, sim, somente 29 anos, parece que é 40 né, é porque eu rodei murcho, rodei sem trocar o óleo, rodei só com combustível adulterado, você tá muito bem meu amor, você tá muito bem, tá? Eu acho, beleza, mas dizem que eu rodei sem óleo, meu Deus né, o pessoal é pai, o pessoal não alivia, poxa não, acho que é porque eu falei mal do carro do pessoal né, aí os caras nervosos comigo, mas tudo bem, donos de Corolas, donos de vovorolas que mentem o consumo dos seus carros, Corola de vocês não faz 10 na cidade com gasolina. Gente, que lugar maravilhoso é a Maragogi, nós vamos deixar algumas imagens tá, da nossa viagem, vou começar aqui falando sobre o veículo que estamos, nós estamos na Chevrolet Montana RS, Chevrolet Montana Risadinha, conhece Risadinha? Não, primeiro que do caminho até chegar aqui eu achei que era uma touro, RS, RS, Risadinha. Por que você achou que era uma touro? Porque parece. Ah, parece né, porque esse carro tem essa frente de touro aí, frente de C4K, essa frente de 2O, é os 2O, você não sabe qual que é o olho do carro mesmo, se é o DRL, o LED de cima, ou se é o farol mesmo baixo, que tem o farol alto também. Mas enfim, meus consagrados. Nós estamos de Montana, pegamos a Montana lá em Recife, né, pousamos em Recife, inclusive, ó, tem voo incrível, pasmem, existe voo direto de Goiânia pra Recife. Um dos poucos que existe. Pouquíssimos, né, porque Goiânia, Goiânia virou só um, só uma escala pra São Paulo, né, São Paulo, Guarulhos, São Paulo, Congonhas e Brasília, né. E olhe lá. E olhe lá. Mais é São Paulo. É, mais é São Paulo, porque nós vamos pra São Paulo. Serena vai pra São Paulo. Nossa, tem um voo direto de Recife pra, de Goiânia pra Recife, tipo assim, louco. É operado pela Azul. Por enquanto. Por enquanto. Ainda existe esse voo. Por enquanto. Por enquanto. Ele é operado pela Azul, nós voamos de Airbus A320 New, é o NEO com nova opção de motores, sabia? NEO, NEO é de New Optional Engine, são motores novos. Gente, ele ama avião, ele fica falando, do mesmo jeito que ele fala de carros, ele fica falando de avião também, ele fala, esse aqui é um não sei o que, não sei o que lá. Sim. Fala o número do avião, não sei os números. Sim, eu assisto aviões e música. Sim, como você descobriu? Eu acho lindo, eu te acho. Eu sei igual aquele, ai, que nerd gostoso. Nerd gostoso. Que ele meme. Nós saímos de Goiânia, 5 da manhã, e chegamos 7h40 em Recife. Sim. Infelizmente, não teve o aviãozinho de gelatina, então fiquei triste. Eu adoro o aviãozinho de gelatina da Azul. Eu nunca experimentei. É. Falando em Azul, aviação ainda, eu tenho que falar, né? Eu sou louco pra viajar no ATR, é o Teco Teco Potente, é o Teco Teco Grandão, e também viajar no Teco Teco Pequeno, que é o Grand Caravan, que é o Caravan, que é aquele que você viu levantando o voo de nesse momento, adoradores de aviões ficam loucos, porque eu chamei o ATR de Teco Teco e o Caravan de Teco Teco, eles ficam loucos nesse momento. É só modo de dizer. É só modo de dizer, gente. Mas eles ficaram insanos e me xingaram muito no YouTube aí. Aparecerá algum corte no X, no Twitter, falando, olha o que esse burro tá falando, chamando o avião de Teco Teco. Mas eu queria viajar nesses aviões da Azul. A Azul tem muitos aviões diferentes. Tem um Embraer 190, mais antigo. Eu quero só andar de avião mais seguro que tiver. Teco Teco, não quero não. Então, eu acho que você não pode andar de Gol, né? De Gol 737 Max. Não, você tá fazendo falas polêmicas de novo. Depois faz o corte, tá na minha puça no vídeo também. Amor, eu só coloco você. Toda vez que ele faz turururum, é uma música de suspenso na cabeça dele, tá igualzinho. Chega de polêmicas aviônicas. Descemos em Recife, pegamos a Montana, colocamos as malas. Olha ele que legal. Eu usei aquele sistema de compartimentos da caçamba, pra poder colocar as malas certinho. Coberam duas malas grandes, que são grandes mesmo. E tem os nichos superiores ainda, onde eu coloquei as rodinhas das malas. Portanto, as malas não ficam correndo pro lado e pro outro, né? Batendo pro lado e pro outro ali na caçamba. Igual no avião, né? Nossa, falando nisso, as nossas malas voltaram arrebentadas, viu? Arrebentadas. Mas enfim... Passou da hora da bagagem mandar outras. É, passou da hora da bagagem mandar outras malas para nós. Que graças a Deus estamos viajando bastante. E as malas sofrem com isso. Aí nós descemos, saímos de Recife e viemos aqui para Maragogi. Ou Maragogi. Tem uma hora que eu fiquei brincando com isso. Eu quase que falei Maragogi, sério. Descemos para Maragogi. Direto Maragogi já tá em Alagoas, viu? Maragogi tá lá no norte de Alagoas. No entanto, o mais rápido, o aeroporto mais próximo é o de Recife. Beleza? Não é o de Maceió, é o de Recife. Nós nos hospedamos no Breeze Exclusive Hotel, na Praia de Antunes. Topíssimo. Por quê? Praia linda. Por causa da Praia de Antunes. O Breeze Exclusive Hotel, ele fica bem no final da Praia de Antunes. E a Praia de Antunes já é muito boa para você curtir praia. Quem não conhece Maragogi, igual a gente, primeira vez, sempre ouve falar da Praia de Antunes, né? Então nós já queríamos um lugar que fosse mais conhecido. Praia de Antunes, que é conhecida como uma das praias mais bonitas do Brasil. Do Brasil, justamente. Porque eu já queria chegar no hotel, guardar as malas e descer para a praia. E deu certo. Você ia falar tirar a roupa, né? É, tirar a roupa. Mas não é praia de nudismo. Tirar a roupa e descer para a praia. Conseguimos. Descemos para a praia. Já cheguei tomando caipirinha. Give me caipirinha. Gringo. Aí foi tomando. E bom demais. Água, bonita, cristalina em alguns momentos. Quando o sol bate assim, ela fica aquele tom esverdeado. É um tom... Azulado. Azul, um tom jade, né? Um tom... É, lembra um tom jade. Que é esse verde, mais verde. Esse verde... Esse azul mais esverdeado. Quase atômico. Deu pra dar uma queimada já. Aquela queimada básica, meu consagrado. Cheio não camarão. Cheio não camarão. Cheio não queimado. Daqui a uns dias, minha pele vai estar descascando. Igual o teto. De maré abandonado na rua. O teto descascando. Tá tudo descascando aqui. Principalmente no ombro. Deu pra chegar, curti uma praia de Antunes. Ficamos na praia até o final do dia, praticamente, né amor? Foi. O hotel que nós ficamos, o Breeze Exclusive Hotel, é bom? Gostei muito desse hotel. Porque ele tem café da manhã incluso. Depois não tem almoço. No entanto, tem um lanche da tarde. Tem almoço, mas é pago. Ah, é. Tem almoço pago. O almoço pago custa R$95. R$85. R$85 por pessoa self-service. Comida boa, né? Com sobremesa, docinhos. E à noite tem um jantar também, que é incluso. Portanto, o hotel te garante, te deixa ali bem alimentado o hotel. Se você ficar lá, hospedado só lá, sem querer ir pra outras praias, você vai gastar só com almoço e bebida. E é bem estratégico o fato de não ter um almoço incluso. Por quê? Porque você toma café da manhã, vai pra praia. Vai que você quer ir pra outra praia. Você volta pra praia, come fora. E quando você volta pro hotel, tem o lanche da tarde e ainda tem a janta inclusa. Você já descansa por ali mesmo. E toda noite tem um showzinho. Não é publi, viu gente? Mas realmente compensa. Pra quem tem catarrento, por exemplo. Ah, sim. Muito bom. Pra catarrento é ótimo lá. Porque tem muita... Tem a piscina pra criança. Tem animação pra criança, né? Porque tem um time, tem o pessoal da animação, o pessoal que vai ficar... Que fica fantasiado, inclusive, né? De vaquinha, de guerreiro, de um monte de coisa, brincando com as crianças. Quadra de areia pra fazer vôlei, beach tênis também. A única reclamação do Breeze Exclusive Hotel, na minha opinião, como cachaceiro. Drinks. Eu não gostei muito dos drinks. E caro. E caro. Ah, o drink é caro. Eu achei que faltou cachaça nos drinks. Esses são mão leve. Sim, os drinks são gostosos, mas pouco alcoólicos. Eu tenho uma reclamação que não é de drink, que eu não tô bebendo. O quê? É a limpeza dos quartos. Limpeza dos quartos? É. Achei que não. É, né? O meu cabelo tá caindo muito, né? Quando voltei, o chão tava... O cabelo ainda não tinha limpado o chão, não. E areia. De chinelinha. É, né? Chinelinha de areia. Mas no geral, a gente gostou bastante. Claro que sempre tem uma coisinha ou outra. Mas tem mais pontos positivos que negativos. Sim, tem mais pontos positivos que negativos. O wi-fi já é bom. Também tem isso. O wi-fi é bom, né? É bacana. As instalações. E as praias? Vamos falar das praias, né? É, vamos falar das praias. Primeiro dia, né? Nós ficamos na praia de Antunes, que é a praia que tá na frente do hotel. E aí, no segundo dia, nós acordamos seis da manhã, porque oito horas nós tínhamos um passeio de bike aquática. Lá na praia... E aí já era seu aniversário. Já era meu aniversário, é. Pra você ganhar um café da manhã especial, você tem que falar isso de chinelinha. Ah, tem que falar. Dia 24 foi meu aniversário, né? De fazer... Eu fiz 29 anos. E aí, a chinosa, ela fez essa surpresa pra mim. Um café da manhã no quarto. E ela conseguiu esconder bem. Eu nem me atentei. E ela deu sinais, por exemplo. Ela levantou da cama antes do que eu. Isso aí, cara, pode saber. Isso aí é muito suspeito. Muito suspeito. E eu não me atentei pra esse fato. Aí deu seis e meia, toque, toque, toque. O pessoal entrou com o bolinho. O bolinho, café da manhã. Seis e meia não, era seis e cinquenta. Eu marquei seis e quinze. Aí, nada, nada. Eu liguei, estava no banho. Ele não ouviu eu ligar pro pessoal, cobrando. Eu falando baixinho lá. Ô, meu café. Eu tenho que sair. Aí ele, não, vamos encaminhar logo. Vamos acelerar. Bom, eu não gosto mesmo de comemorar aniversário, tá, gente? Eu gosto de viajar e ir pra algum lugar. Não gosto de comemorar. Mas viajar é comemorar de alguma forma, né? É, mas eu não gosto de ir. Comemorando sua vida. Parabéns, essas coisas e tal. Eu falei pra mim, eu falei, quer que canta parabéns? Não. Não. Só isso. Não precisa perguntar por quê. Só isso e pronto, acabou. Nós saímos e fomos pra praia Ponta de Mangue. Pra fazer o passeio de bike. Esse passeio de bike aquática, você faz ele pra ver. Também foi meu presente. Foi o presente da Isadora também. Você faz ele pra poder ver as piscinas naturais. Perto ali do coral. No entanto, chegando lá, chuva. Muita chuva, infelizmente. Então, não deu. E aí, nós remarcamos para meio dia. Aí, nesse prazinho, nós fomos dar uma olhada no centro de Maragogi, né? No centro. Conheci a cidade. Assim, o centro não é muito animado, não, gente. É bem pacato mesmo. Bem pouco, assim, pouca coisa pra você fazer. Maragogi é mais praia. Praia, aluga uma pousada próximo da praia e vai pra praia. Pousada na frente da praia, se possível, tá? O mais próximo da praia que você puder ficar, show de bola. Aí, nós voltamos pro quarto, dormimos mais um pouquinho, né? Nós dormimos umas duas horas. Que pareceu uma noite inteira. Eu tava tão cansada do voo, de tudo. Porque nós acordamos duas da manhã. Foi. Porque Xenão, quando vai viajar, ele quer acordar quatro horas antes e chegar no aeroporto com duas horas de antecedência. Ele é desse. É, eu sou desse, gente. Não tem jeito, assim. Ninguém vai falar que Xenão perdeu um voo, porque ele atrasou. Não tem como eu perder um voo. Nunca vou perder um voo. Mesmo quando não tem mala pra despachar, eu chego assim, no mínimo, uma hora de antecedência. Eu tô lá no aeroporto. No mínimo. Não consigo. Aí, deu 11h30 e nós fomos de novo pra bike. E aí, deu certo. O sol saiu. Aquele sol maravilhoso. Cara, olha as imagens aí. Que coisa linda. Praia de mangue. Ponta de mangue. Coisa bonita. Nós ficamos lá no Mão Divina, né? Que é a barraquinha lá. Nós pegamos a bike dupla, porque eu sabia que a Isadora ia ficar cansada de ficar pedalando. E com medo, porque não sei nadar. E com medo. Mas, gente, por causa do banco de areia e por causa da maré baixa também, é muito raso. Porque é meio que um bancão de areia até próximo ali do coral, né? Porque tem a barreira de coral. Barreira de coral que fica uns 100, 200, acho que fica uns 300 metros. Do continente, da praia. Cara, é muito doido, porque o mar tá baixo, né? A água tá batendo ali no seu joelho no máximo. E você tá 200, 300 metros da costa, do continente, da praia. É incrível, né? E ainda assim, tava um pouco alta a maré, né? Ele falou que às vezes fica só o banco de areia mesmo, sem nenhum... Isso mesmo. Sem água. Sem água. E lá tinham vários barquinhos de bar, que serviam como bar, né? Aqueles flutuantes, né? Os flutuantes bar. Muita gente para lá com o barco, né? Com barcos particulares que fazem esse serviço. Levar o pessoal lá pra essa piscina natural. O pessoal fica lá pra fazer foto também. Fazer foto. Com aqueles cenários lá de flores e tudo mais. Nós fizemos fotinhas assim, mas não lá. Eu só não gostei muito do som, né? Um montão de... Porque cada barco tinha o seu som. Cada barco tinha a sua caixa de som. Sua caixa de som. Sua boombox gigante. Então, eu não gostei um pouco disso. Porque assim, você tá num ambiente bonito, sabe? Paradisíaco. E aí, é funk de um lado. É o eletrofunk do outro. É o pisadinho ali na frente. Atrás... Aqui não escuta direito. É meio que uma poluição sonora, né? É... Atrás é o aloque. É uma mistureba de gêneros e estilos. E você só... Eu só queria escutar o barulho do vento e do mar. Mas não dava. Eu achei lindo. Gostei. Foi uma experiência única. Eu achei que eu ia ficar com medo. Mas realmente eu fiquei foi deslumbrada com a beleza. Muito bonito. Muito bonito. E o pessoal faz fotos de você e vídeos. Essas fotos e vídeos que passaram aí pra vocês verem. Foi o próprio pessoal do passeio que tira e não cobre adicional. Na verdade, já deve estar incluso no valor que você pagou, né? Mas assim, vale a pena. Porque você não precisa ficar preocupado com foto. Você tá lá pedalando, curtindo, vivendo aquele momento. E eles estão lá fazendo suas fotos. Eu adorei, né? Porque eu adoro uma foto. Por isso que a gente nem gravou nada, né? O que tem de material é isso aí. Acabou o passeio, que foi mais ou menos uma hora de passeio, né? É uma hora. Então o passeio exclusivo é uma hora. E o passeio, o passeio em grupo também, que é duas. Mas como tava chovendo, a gente teve que fazer o exclusivo. É. E é o mesmo preço, tá? Aí nós resolvemos ficar na praia Ponta de Mangue mesmo. Naquela barraquinha do restaurante Mão Divina. Tem uma caipirinha maravilhosa. A melhor caipirinha que tem em praia é das barraquinhas. Não é de hotel, de bar, restaurante. É da barraquinha da praia. É a melhor caipirosa que você vai tomar, a melhor caipirinha. Eu lembro lá em Copacabana, uma vez, eu não achava a caipirinha que eu queria. A caipirinha do hotel cara, 40 reais uma caipirinha. Em dois mil e vinte e dois. Vinte e dois. Isso. Vinte e um, vinte e dois. Vinte e dois. E ruim. Achei uma caipirinha de dez reais. Que um consagrado vendia lá em Copacabana. Nossa, que caipirinha gostosa. Aí a gente, você dá pra tomar quatro caipirinhas e me sobrava quatro reais. Isso aí. E de noite, eu achei um restaurante pra nós comemorarmos, né? Pra jantarmos e comemorarmos o aniversário. Chama Restaurante Twin. Ele é um restaurante de uma pousada que fica depois de Maragogi. Tem algumas pousadas lá depois, mais ao sul, né? Ao sul. Porque a Praia de Antunes fica ao norte de Maragogi. Esse restaurante ficava ao sul de Maragogi, depois da cidade. Atendimento excelente. Atendimento excelente. Valeu aí, Robinson. Robinson. Robinson, muito solícito demais, demais. Assim, tratou a gente como rei. Sendo que nós nem hóspedes éramos. Só queríamos comer lá. Nós fomos os primeiros a chegar. Nós fomos os primeiros a chegar. Abrimos o restaurante. Abrimos o restaurante. E ele nos deu uma dica muito boa de onde ficar no outro dia. Que eu já vou falar. Restaurante top, viu? Vale a pena. Comida boa. Mas lembre-se que a gente só conseguiu entrar porque você só entra se tiver sobrando mesas. Se não tiver o número de hóspedes, não for o mesmo de mesas que tem disponíveis. Na verdade, tem que ligar e fazer reserva, né? É. Se tiver em alta temporada, tem que ligar e ver se tem vaga. Mas todas as mesas são reservadas para os hóspedes. Basicamente é isso. Portanto, fica mais difícil você que não é hóspede conseguir jantar lá. Mas vale a pena. Além desse, tem o do restaurante do Camirim. Camurim. É. Camurim. Nós não conseguimos vaga. É. Esse restaurante também é do Camurim. Também é um restaurante de pousada do Camurim. Que é uma das pousadas mais tops aqui de Maragogi. Vale a pena você pensar nesses dois restaurantes, né? E tentar fazer uma reserva antecipada. Olha, alimentamos muito bem. A Isadora ficou com medo de sapos. Gente, lá tem sapo. A parte ruim é essa. Mas assim, é muito lindo. Mas nossa mesa ficava no lugar mais reservado. E lá era no gramado. Tinha chovido, né? Então os sapos começaram a querer atacar a mesa. Na minha cabeça ele ia me atacar. Eram dois, um do lado e do outro. Nossa, que medo. Mas lá dentro do restaurante não vai sapo não, tá? Ele é só no gramado mesmo. Alimentamos até um gato para ele espantar os sapos. O arigatou. Gato chamado arigatou. Melhor nome. Gracinha. Mas não adiantou nada, né? O arigatou provavelmente... Ele comeu e foi embora. Ele nem me dependeu. Ele é amigo dos sapos. Era amigo dos sapos. Amigo dos sapos, certeza. Amigo dos sapos, certeza. Vamos para o terceiro dia, né? Terceiro dia de Maragó. Maragogi. De Maragó. De Maragó. Maragó de Gói. Você vai falar achando que é... Maragogia. No terceiro dia nós fomos para a praia do Xarel. Do Xarel. Indicação do Robson. Isso. Indicação do Robson. Lá do restaurante Twin. Ficamos na barraca Paraíso. Muito boa, viu? Barraca Paraíso. Porque ele é uma pousada também, né? É. É uma barraquinha de uma pousada. Tem estacionamento privativo. Não cobram. É. Entrada particular assim. Não cobre estacionamento, né? Muito bom. Confortável o lugar. As mesas são muito boas. Olha aí como é bonitinho. Os drinks são bons também. É. E a melhor parte não pode levar a caixa de som. Não pode levar a caixa de som. Vai lá ter uma música muito boa assim. Sabe aquela musiquinha de... Só musiquinha ambiente. Só o fone ali no eletrônico. Uma musiquinha eletrônica. Eu não sei se outro dia soca outra coisa. Mas eu estava tocando música eletrônica lá. Que a gente gosta. Então, estava muito massa. E gente... Entendimento bom. Não é caro. Não achei caro. E nesse dia, Maragogi quis dar um presente para a gente. Maragogi nos deu um presente. Que a maré estava baixíssima. Essa visão que vocês estão vendo aí. Estava passando aí no vídeo. Isso aí é coisa de Deus. Assim, é para mostrar que Deus existe mesmo. Porque não tem condição. Maravilhoso. Maravilhoso, né amor? Sim. Lindo. É de tirar o fôlego. Tirar o fôlego. Muito lindo. Nós ficamos assim uns 20 minutos andando nesse banco de areia. Assim, tentando... Pensando assim se realmente isso é de verdade. Processando. Processando toda aquela informação, né? Várias piscininhas, né? Várias piscininhas. Aí lá dá para ver os peixinhos. Água cristalina. Coisa mais linda. Eu acho que nessa viagem foi a praia que eu mais gostei. Porque não tem onda. Ah, e a água é morninha, tá? Vocês pensam que a água é gelada. Ai. Espera aí. A água é morninha, gente. Não é gelada. Eu não costumo ficar entrando no mar porque eu não sei nadar. Lá eu senti segurança porque é tudo rasinha. E a água é morna. Exatamente. É sempre bom ficar de olho na tabua de marés, né? É. Porque quando chove, igual no primeiro dia choveu. Então não deu para ficar tão baixo assim a maré. Mas no segundo dia, meu Deus, que perfeição. É obra de Deus mesmo. É, mas assim, no olhômetro dá para perceber. Se você está próximo do mar... Mas isso quando você está lá, né? Eu falo você olhar a tabua de marés antes de sair de casa. Ah. Aí você já vê como que vai estar, mais ou menos. Porque quando você acorda e vê o mar, já dá para ver se está baixo ou não. Porque quando você acorda e vê o mar e consegue ver os bancos de areia, você vê aquela parte mais bege no mar, é porque está bem baixa a maré. Nós ficamos nessa praia quase o dia inteiro. Quase o dia inteiro. Muito bom, muito bom. Descansando mesmo. Entrei na água, fiquei vários minutos dentro do mar, porque é inacreditável. É uma memória que eu não quero esquecer nunca, que eu não quero perder. É uma memória muito boa. Nós já fomos lá, por exemplo, em Cancun, que tem um mar muito bonito. E nós somos um lugar que tem um mar ainda mais bonito em Cancun, que é na Isla Mujeres, né? Uma das praias mais bonitas que eu já vi. É, Isla Mujeres. Cara, e Maragogi não perde nada. Não mesmo. Quando nós fomos pra Cancun, meu padre ainda falou, que ele foi com a gente. Ele falou, mas isso aqui não tem diferença de Maragogi, não. Aí, será? Eu falei pro Flay, será? Agora eu comprovei, não tem diferença. E a água ainda mais gostosinha, porque é do Brasil. É do Brasil, é. E aí, esse foi o último dia, né? Ontem. Aí nós voltamos pro hotel, ficamos mais um pouquinho na praia de Antunes. Jantamos lá, aproveitamos. Falei, porque um dia a gente já jantou fora do hotel, vamos fazer valer o dinheiro. Vamos jantar agora aqui. É, vamos jantar aqui. E a janta é boa, tá, gente? Tem opções, né? Pra quem não come peixe. Igual a Isadora. De picanha, gente. Comi muita picanha. Eu prefiro picanha do que peixe. Me cancelem aí nos comentários. Não, não façam isso. Ela fez o povo trocar a carne do risoto pra filé mignon, porque ela não come peixe. Só tinha opção de peixe? Eu gosto de peixe, camarão, gosto de tudo aqui. Principalmente quando é no mar aqui. Porque lá em Goiânia, não é a mesma coisa você comer frutos do mar. Do mar, né? Frutos do mar em Goiânia. Frutos do mar no litoral é outra coisa. Principalmente no Nordeste. Muito mais gostoso. Em Goiânia é bom você comer os peixes de rio, claro. Peixe de rio e tal. Lá, tucunarézinho, tucunaré na chapa. Bom. Mas enfim. Restaurante bom, né? Teve um showzinho. Ah, é. Toda noite tem show lá no hotel. Toda noite tem show. Toda noite tem um show. Depois foi show de rock. Depois foi show de forró. E ontem MPB. Então, você é bem eclético. A gente ficou lá na praia. A gente passou um pouquinho na praia, né? Também. De Antunes. E foi muito bom, assim. Acho que você ficar falando assim, vamos falar assim. Dá meia volta e vamos ficar lá. Volta pra lá. Você tá com saudade, Renan. Você tá com saudade? Tá. Eu também tô. Muita saudade. E hoje nós estamos indo pra Port Galinhas, né? É, isso foi ontem. Mas antes, vamos parar na praia de Carneiro. Carneiros. Carneiros. Ou é Carneiro? Não sei. Não sei. Praia do Carneiro, que fica no meio do caminho entre Maragogi e Port Galinhas. Port Galinhas já é Pernambuco, tá? Port Galinhas não é Alagoas, é Pernambuco. Fica mais próximo também de Recife. Fica mais próximo do aeroporto que nós vamos pegar pra ir embora. Fica mais fácil, né? Pra chegar rápido, pra chegar cedo no aeroporto. Tem que chegar no aeroporto com duas horas. Já te cedei, isso é pelo amor de Deus. E é bom o quê? Pra voltar a gente tá mais cansado. Então, tá mais perto. Mas é isso aí, meus consagrados. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse vídeo. Que eu acho que vai ajudar você na hora de vir para Maragogi. Então, vamos para o resumão de dicas. Dicas valiosas para ver para Maragogi. O que eu falo pra você? Fique, assim, eu, pessoalmente, o que eu achei. Fique em alguma dessas três praias. Antunes, Xarel, Ponta de Mangue. Essas praias que são antes da cidade de Maragogi. Eu acho que isso é uma boa dica. A dica pra quem gosta de mar, igual eu. Que gosta, a pessoa que gosta de acordar já tá de cara pro mar. Essas praias são pertinho, dá pra você ir a pé também. Isso, são praias muito boas, bonitas. Praias topíssimas. Praias topíssimas. Antunes, Xarel, Ponta de Mangue. Essas praias aí, ó, antes de Maragogi. A praia de Maragogi já não é muito legalzinha. Por causa do centro. Não é muito legalzinha. Mas, pode ser uma opção também. Só que eu não ficaria na cidade. Eu ficaria antes da cidade. Agora... O forte não é a vida noturna lá. A gente não vai, tipo, perder festa, alguma coisa assim. A cidade não é o forte. Não. O forte são as praias ao redor da cidade. E depois de Maragogi também eu ficaria. Na próxima vez que nós viermos aqui, eu quero ficar depois de Maragogi. Pra gente conhecer as praias pro sul, né? Descendo pra Maceió. Porque depois de Maragogi tem uma cidade, que o Robson falou, que eu sei se o nome agora. Agora alguma coisa é São Bento, São José, alguma coisa assim. Que é depois de Maragogi, pro sul, direção pra Maceió. Que tem praias também muito bonitas. Então eu ficaria... É assim, gente. Eu ficaria nas praias ao redor de Maragogi. Não na cidade de Maragogi. E você, amor? Concordo. Concordo com você. Concordo com essa questão. Eu acho também que a gente tem que voltar pra ficar nesse lugar que você falou. Concorda com o relator? Concordo com o relator. E o que mais que eu tenho a acrescentar? E faça algum passeio. É importante. Você vai ver muita gente fazendo passeio e você fala... Ah, não compensa, não compensa. Pelo menos o passeio pra conhecer a piscina natural. Sim, tem que conhecer. Nós não fomos nas piscinas naturais daqui, mas vamos conhecer de Porto de Galinhas. Lá também tem. Não, mas o passeio de bike a gente viu uma piscina natural lá. Não, mas aquela que tem os peixinhos com a foto famosa. Ah, realmente a gente não conseguiu. Ah, uma praia aqui que eu queria ter conhecido que eu não fui também. É a praia conhecida como Praia da Bruna. Eu não sei o nome certo da praia. Mas se você jogar Praia da Bruna, você vai ver. Que tem que pegar um barco pra ir até lá. Ah, sim. Isso a gente ainda não quis fazer. É, porque o tempo era curto, mas na próxima vez eu quero ir lá. E sabe por que ela conhece como Praia da Bruna? Por quê? Porque parece que a Bruna Marquezine fez uma foto famosa lá. Aham. E aí, poxa, chama de Praia da Bruna. Quando eu for muito famosa também, vai ter uma praia que vai se chamar Praia da Xenó. Vai ser conhecida assim. Praia da Isadora. Então é isso aí, meus consagrados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários as suas opiniões sobre Maragogi, caso você já tenha ido, né? Os seus comentários também vão agregar ainda mais pra quem tá assistindo esse vídeo aqui. Pra saber como que é Maragogi antes de viajar. Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima. Um beijo. E que o canal ilumine a vida de vocês.